Eu digo sim para o nosso amor, digo sim diante do Senhor, digo sim para os teus beijos, teu jeito de cuidar de mim, eu digo sim. Meu amor, você se tornou aquele dia que em tanto ouvir falar Nas canções de amor, nos poemas que faziam o meu coração acelerar. Vejo que tudo é uma pálida expressão, meus acordes são tão pobres. Diante da emoção de saber que você estará sempre ao meu lado, meu amigo, meu esposo, meu amado. Eu digo sim para o nosso amor, digo sim diante do Senhor, digo sim para os teus beijos e o teu jeito de cuidar de mim. Digo sim para o teu abraço, sim vou estar ao seu lado nos bons e maus momentos. Digo sim para os teus beijos e o teu separatório com você. Digo sim e afinal a si um saremos. Digo sim para os teus beijos e o teuidede. Eu digo sim para os teus beijos e o teu coração acelerar. Amor, digo sim Diante do Senhor Digo sim Para os Teus beijos E o Teu jeito De cuidar de mim Eu digo sim Para o Teu abraço Sim Vou estar ao Seu lado Nos bons e maus momentos Digo sim E apenas um Seremos Eu digo sim Eu digo sim Para o nosso amor Digo sim Diante do Senhor Digo sim Para os Teus beijos E o Teu jeito De cuidar de mim Eu digo sim Eu digo sim Meu amor Você se tornou Aquele dia Que em tanto Ouvir falar Nas canções de amor Nos poemas que Faziam o meu coração Acelerar Vejo que Tudo é uma pálida expressão Meus acordes são tão pobres Diante da emoção Diante da emoção Para os Teus beijos Para os Teus beijos E o Teu jeito De cuidar de mim Digo sim Para o Teu